Onde Andará E o meu sono nunca vem Para aumentar o desespero de quem chora Os galos cantam nas quebradas muito além Meu amorzinho não chegou até agora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Há tanta gente proclamando que me adora Mas de que valem dois amores, dez ou cem Em minha raiva mando todo mundo embora Não interessa, não importa qual ou quem Só a ideia de ter outra me apavora Pois outro amor igual aquele aqui não tem Talvez sonhando com os tempos de outrora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem A minha mágoa nesta hora não melhora Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém Sem entender o motivo da demora Para o meu quarto solitário vou também Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora Que os outros anjos lá no céu digam amém Na grande força deste ser que te adora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Tchau Tchau Tchau